Sejam bem-vindos ao Fast News, onde as principais notícias do mundo da WWE você confere aqui. Tá a fim de acompanhar treinamentos de lutas para crianças e adolescentes? Então se inscreva agora mesmo no canal da Team Celere. E não perca os treinos de Mai Tai, Kickboxing e muitas outras lições. Link na descrição. Bom galera, falando sobre o último NXT 2.0, tivemos o Retorno. De Apollo Crews. Pois é, Apollo Crews de volta ao NXT. Voltou com um personagem diferente, não é aquele personagem lá de nigeriano com sotaque nem nada. E já voltou ali sendo respeitoso, atuando como babyface e demonstrando interesse no título do NXT que pertence ao Broom Breaker. Então é mais um do main roster que a WWE leva de volta para o NXT para trabalhar lá então com alguns lutadores, né? Então ali a gente teve essa situação bem legal envolvendo o Apollo Crews. Muita gente gosta dele, né? E conseguiu ver ele retornando e em breve provavelmente disputando o título do NXT. A gente também teve ali a Roxane Pérez vencendo o torneio feminino Breakout, né? Ela conseguiu vencer na final a Tiffany, que nem era participante do torneio. Ela substituiu a Nikita a partir da semifinal. Chegou na final e acabou sendo derrotada então pela Roxane, que era a segunda favorita na casa de apostas, inclusive, a ser vencedora do torneio. Atrás da própria Nikita, que acabou sofrendo uma lesão, né? Não sei se ela já venceria originalmente a grande amiguinha ali da Cora Jade. Após sua vitória apareceu a Mandy Rose para falar Amiga, você que venceu agora o torneio tem aí esse contrato. Pode me desafiar pelo título, mas eu não faria isso se fosse você. Você não está no meu nível, você vai perder igual a Cora Jade. Mas no fim das contas ali, as duas amigas conseguiram dominar ali o grupo da atração tóxica. Dar um super kick duplo na Mandy Rose. E é isso, gente. Roxane Pérez agora tem ali um money debankzinho com ela, né? Então ela pode utilizar esse contrato em algum momento para poder disputar ali o título da Mandy Rose, né? E se tornar a próxima campeã. Muito era se falado sobre ela e sobre a Cora Jade, que eram duas ali protótipos para ser as próximas campeãs. Para poderem ali, então, serem as grandes super estrelas aí moldadas pela WWE nesse NXT 2.0. É que o pessoal só comenta também da Nikita, da Tiffany, né? Dessas aí que são mais gostosonas, como se elas fossem os principais destaques. O que não é o caso. Se você for avaliar nesse NXT 2.0, os principais destaques vêm sendo a atração tóxica, ok. Mas Roxane Pérez e Cora Jade. As outras correm por fora, né? O pessoal também dá aquelas aumentadas também. E teve, claro, a Polo Cruz também em ação, né? Ele se uniu ali ao Solo Sequel, né? O irmão dos deusos. E aí, então, eles fizeram uma parceria e venceram lá um combate no evento principal. A Polo Cruz está, então, de volta ao NXT, né? Gente, temos novidades sobre a lesão do Coach Rhodes aí. Nesse rasgo que ele teve no peitoral. Está sendo relatado que ele foi liberado a competir porque não tinha como piorar mais a lesão dele. Então, não é que a lesão foi leve e por isso dava para ele competir. Porque se fosse o caso, não. Você não vai competir para não piorar. O caso foi, cara, a sua lesão é a pior que a gente já viu. Então, assim, mesmo que você lute, não tem como piorar mais do que já está assim, sabe? Então, vai, tá ligado? Vai. E aí, é relatado que esse tipo de lesão no peitoral pode fazer com que você leve pelo menos até, no máximo, assim, seis meses de recuperação. Então, não significa que será seis meses, mas dentro da casa de seis meses, né? Só que, assim, tem o exemplo do John Cena que já teve uma lesão no peitoral, já rasgou o peitoral e voltou em três. Que, na época, foi considerado um tempo recorde. Hoje em dia, com o avanço aí dos médicos, das recuperações, pode ser que aconteça. Dentro de três meses também, é isso. O Code Road se preparar bem, pode retornar dentro de quatro meses. Mas, pelo menos, o Money The Banker pode perder, sim, que é daqui a um mês ou menos de um mês. Então, pelo menos isso, ele deve perder, pelo menos, esse pay-per-view. Talvez, se conseguir uma grande recuperação recorde, participe do Summer Slam. Bom, gente, todo mundo recorda aí da promo do MDF que ele realizou lá na semana passada, na All Elite Wrestling, fazendo uma pipe bomb. Está sendo relatado que a All Elite pediu para que os canais ali, né? Que transmitem os shows da All Elite removessem o MDF das promoções, dos vídeos de introdução, das propagandas. O MDF é como se não fizesse parte da All Elite. Ele faz parte, mas não querem ali que dê nenhum tipo de mídia para ele, né? Então, querem censurá-lo, digamos assim, mesmo ele fazendo parte do roster por repúdio às coisas que ele disse. Também está sendo relatado que parte do roster da All Elite ficou muito chateado que a All Elite tenha permitido que ele tenha falado certas coisas. Dentre elas, tendo diminuído eles e dizendo ali que eles não geravam nenhuma reação com os fãs. Igual, por exemplo, ele e o MDF geravam, né? Ou seja, se doeram. Como é que vocês permitiram que ele diga verdades, né? Em outras palavras. Então, ele está sofrendo um hate no backstage e também está ali, a All Elite, sofrendo uma pressão para que não permita mais que ele fale aquele tipo de coisa sobre eles, né? Enfim, estou gostando de ver isso, né? O MDF está começando a incomodar. Diga a verdade e você criará inimigos, como diria George Washington. Mentira, nem sei quem disse essa frase. Bom, a Kylie Sane recentemente também aí revelou um pouco aí da sua carreira, de ela ter ido para a WWE, de ela ter saído da WWE. E ela falou primeiramente que um dos motivos de ter ido para a WWE foi que ela acabou tendo um melhor amigo dela falecendo. E ela tinha feito uma promessa para ele, que ela um dia lutaria numa WrestleMania. E ela se sente satisfeita porque ela lutou em três WrestleMania, competiu em três WrestleMania, então é muito contente com isso, né? E aí ela falou também que nesse tempo na WWE, ela perdeu um pouco da vida pessoal dela. Que ela não tinha tempo para cuidar da família e ficava muito tempo trabalhando. Se sente satisfeita, foi campeã na NXT, foi campeã no main roster. Mas ela sentiu que precisava voltar para o Japão e também ela tinha feito uma promessa que um dia voltaria a lutar no Japão, né? E aí quando ela retornou para o Japão, não era esse o plano. Mas quando ela foi assistir lá um evento da companhia que ela era a Spart, acho que é a Stardom, é assim que fala, alguma coisazinha. Ela assistiu lá o evento e aí então ela falou, pô, quero lutar de novo. E aí então, essa é a ideia dela. Enfim. Bom, gente, a Becky Lynch também ali reagiu ao fato de ter lutado pelo título 24-7 nesse último show do Raw e ter perdido para a Dana Brooke, né? Ela reagiu de a seguinte forma. Colocou então todas as suas redes sociais fechadas ali então como protesto. Com certeza fará efeito, né? Vocês viram no último Raw também aí que o Eddie foi traído e o Finn Balor entrou em seu lugar no Jugment Day, né? E aí está sendo relatado que, ok, esses eram os planos mesmo originais. Porém, houveram certos planos que a WWE Play Ninja ia fazer e o Eddie barrou que era o quê? Era o grupo receber poderes sobrenaturais, estilo Undertaker, estilo Bray Wyatt. O Eddie falou, não, esse grupo não é para isso. Vamos pôr o pé no chão, não queremos poderes. Eu até acho legal, acho que realmente hoje em dia nem todo mundo precisa ser sobrenatural para ser Dark, né? Bom, gente, para encerrar o vídeo é só uma oportunidade para vocês, tá? Na 1xbet, Seth Rollins se tornou o favorito na casa de apostas para vencer o Money in the Bank. O jogo virou. Ninguém falava de Seth Rollins ganhando o Money in the Bank, agora ele é o favorito. Se você pagar 100, leva 200. 200 leva 400, está pagando o dobro. Cody Rhodes, que ainda é dúvida para o evento, segue sendo o segundo favorito. Matt Riddle vem na terceira posição, empatado com Austin Theory, pagando 7 vezes aquilo que você apostar. Vou dizer, é muito vantajoso talvez arriscar no Matt Riddle, porque primeiro, Austin Theory não está confirmado por Money in the Bank, ele não comentou nada sobre isso. Pode se envolver com o Bob Lashley aí, ou com o John Cena que volta até na semana do Money in the Bank. Cody Rhodes também não é confirmado, e os setores até então nem se falavam de Money in the Bank para ele. O único confirmado que tem chance realmente de vencer é o Matt Riddle, e cara, é 7 vezes aquilo que você apostar. Então, se eu apostar 100, é 700. Eu acho que eu vou botar 15, que aí volta 105. Claro, o retorno desse dinheiro só vai ser daqui a um mês praticamente, que o Pay Per View ainda demora. Mas se você esperar mais, vai abaixar o ADD. E aí pode ser que daqui a pouco esteja pagando só 2, só entre aspas, também é bom. Pode ser que esteja pagando 1,5. Então você pode aproveitar a oportunidade agora, ou não. Porque vai que o cara se lesiona até lá. O Cody Rhodes, por exemplo, é um exemplo disso. Então aí você pode vacilar. Mas é uma oportunidade aí para quem quiser. Na ONX Bet, na Bet Warrior, por exemplo, já são diferentes. Então, fiquem de olho em todas as casas de apostas.